Galera, o fluxo aqui é monstro, não tem jeito não. Vamos sair desse espaço aqui, então a gente faz outro vídeozinho aqui na área aqui, vamos fazer o finalzinho do vídeo. Dá para ver aqui como é que está o movimento, a galerinha do skate, olha a galera do skate, vamos lá, vamos por aqui, não tem jeito não, muito movudo galera. Tem que ir com tranquilidade, porque não rola na parada. As motocas. Cadê o bilhete, mano? Vai, beleza? E aí? E aí, rapaz, tudo bem? Gosta a moto aí, gosta aqui, pô. Mais um estudo no canal aí, galera, chegando. Eu estou fazendo um videozinho aqui, cara. Bela motoca, hein? Valeu. Caraca, galera. Olha o Hornetão. Show de bola. Manda um salve aí, mano um salve aí. Manda um salve aí, salve, salve aí, galera. Estamos no outro. Isso aí. Valeu. Beleza, galera. Deixa eu fechar o vídeo aqui pra eu terminar a conversa aqui com ele. Valeu. Tchau. Tchau.